A CIDADE NO BRASIL 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 E1 cap E1 cap comand quidna é? Rho cap Rho cap H1 comand quidna é? 1 Del 5 over Del U1 U1 comand quidna de aia? Rho Del 5 over Del Rho E2 cap quidna é? 5 cap H2 quidna é? Rho Del 5 over Del U2 Abre Yévala fai to aapka Yé fai to nirde shank wala é? Jou aapne is adish raashi liye é? Dono fai áengé Del 5 over Or nirde shank U2 comand quidna é? 5 Dono fai me farak é? Yévala fai to aapka Adish raashi ka fai é? Or yé fai aapka Nirde shank wala fai é? Tô dono me thôdha sa antar Kanne ke liye Jou nirde shank wala fai é? Isko ae se bana lije Capital Dono ko oopar Dug díjiye Dono me difference ho jaye ga Yé Nirde shank wala é? Yé nirde shank wala é? Plus Kis tantra ke andar? Kis tantra ke andar? Belna kaan nirde sh tantra ke andar? Skrinshokt lelijjiye Yaha tak samajh me aagya? Samajh me nai aayin nahi kiske liye aayin? Samajh me nai aayin? Dugara saan jahou? Yaha pir video saap nai aayin? Iske liye aayin nahi? Samajh me aayin? Samajh me aayin? E aí E aí E3 cap, J cap, S3 command A, E5, E3, U3 command, D3, D3, Z. Tem como travata lançou a qual Elle é a tentar. Vem lá, Kãe, Nirdesh Tantra. Ok, vamos lá, 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 divergences, Screenshot lhe lido, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso agora. Ok, vamos lá. 1 upon H1 H2 H3 E aqui está a start Dail over Dail over Dail U1 Dail over Dail U1 A1 H2 H3 Dail over Dail U2 A2 H3 H1 Plus Dail over Dail U3 A3 H1 H2 A3 Dail over Dail U3 A3 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 Bela Khan A vector 1 upon H1 H2 H3 H1 Command 1 H2 Command Rho H3 Command 1 3 A5 Dail over Dail U1 U1 How many Do you want to do the row? A1 A4 H2 H3 H2 S3 H3 E3 e H1 ? 1, 1 Então esta aí Ela vai Divergence 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 o problema o 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